Agora eu quero falar com você, Três Lagoense, o melhor, Sumatogrossense, que curte um bom churrasco. As festas estão chegando e como estão os preparativos aí do churrasco aí na sua casa, hein? Como é que tá? Tá tudo pronto? Você ainda está equipado? Então olha só onde a Dona Mari foi hoje de manhã. Israel Espíngula, audiência do TVC Agora. Estou aqui nesse horário de almoço na casa de carne BCL. Nós vamos falar com o William. Ele vai dar dicas aí pro final de ano no seu churrasco. Bora comigo? Bom, gente, já tô chegando aqui. William, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia. William, olha, fala pra gente. Estamos agora no horário de almoço, mas a dica aqui é pro final de ano, pro churrasco do pessoal aí que vai receber família, receber os amigos. O que vocês têm aqui e indicam na casa de carne BCL? Pessoal, a casa de carne BCL tá se preparando pro final de ano, certo? A gente trabalha com uma grande variedade de recheados, cortes especiais, cortes tradicionais pro seu dia a dia. Além de frangos recheados, algumas linguiças artesanais fabricadas aqui por nós. Já é uma linha que o pessoal conhece bastante, então o pessoal procura muito. E a gente já tá se preparando no final do ano, a nossa demanda aumenta bastante. Tá sempre falando pro pessoal que quiser preparar, a gente faz o delivery, se quiser encomendar antes. Então pode ser um método mais fácil você trabalhar no final de ano. É tudo corrido, o comércio tá bem aquecido nesse final de ano. Então, se quiser preparar, dá uma ligadinha, passa um WhatsApp, a gente tá aí pra atender vocês. Temos costela recheada, maminha recheada, frango desossado, frango com osso também recheado. Tem uma grande variedade de produtos aí pra sua sede de Natal e pro seu Réveillon. Ô gente, olha só, eu tô aqui e eu tô vendo que tem tudo, exatamente como ele tá falando. Mas também tem outros complementos. Por exemplo, se você não tem o carvão ainda, aqui tem também, né? Com certeza. Aqui você vai encontrar a parte de conveniência, a parte de mercearia. Temos uma pequena mercearia pra atender o pessoal aqui. Temos também, além disso, o nosso balcão aqui com produtos, temperos, sais especiais, farofas. Tem bastante variedade aí, carvão, gelo, refrigerante, bebida. Então a gente tem uma grande gama de produtos aí pra poder estar atendendo o nosso público. Ô William, fala uma coisa pra mim. Quanto tempo de casa? A gente tá há dois anos e três meses na casa. Somos recentes aí no ramo de açougue. Mas, graças a Deus, o pessoal tem aceitado o nosso atendimento, aceitado nossos produtos. Que com certeza isso é o principal, certo? Então a gente tá sempre batendo em cima do nosso produto, que tem que ser um produto de qualidade. A gente sempre preza muito pela qualidade do produto, pela higiene do estabelecimento e pelo bom atendimento. Então a gente vem com essa... batendo muito em cima disso, pra poder estar atendendo o público aí. O pessoal tem gostado bastante. Acerto, William. Olha, gente, como o Treslagoense, eu falo pra vocês, aqui é um lugar certo, viu? Pode vir aqui. E o William, fala uma coisa pra gente. Forma de pagamento, onde vocês ficam, contatos, como que funciona? Bom, gente, vamos primeiro a localidade. Nós estamos aqui na Vila Alegre, certo? O bairro popularmente conhecido como Vila Alegre, na rua Alba Cândida Pereira, 1149, esquina com a rua Bom Jesus da Lapa. Aqui próximo da creche Olga Salate, duas quadras da creche. Forma de pagamento, pessoal, a gente recebe crédito, débito, PIX, além do dinheiro. Claro, também temos algumas marcas e algumas bandeiras de ticket alimentação, tá? Então VR, Verocard, ticket, alelo. Então tem várias bandeiras que a gente aceita também. Tem muitas indústrias na cidade, então a gente tenta abrandir todo mundo aí. Tá certo, William. E deixa então o WhatsApp, o contato, você disse que também tem delivery, né? Sim, nós fazemos o delivery, tá, pessoal? Nosso delivery é das 7, desculpa, das 8 até as 17 horas, tá? É de terça a sábado. O domingo a gente não consegue fazer porque é um período um pouco mais curto. Nos nossos domingos são das 7 ao meio-dia, então a gente não faz. O WhatsApp delivery é 99658-6422, tá? Tá certo, William. Então olha só, gente, a gente tá falando do final de ano, mais 2023 tá aí, vários finais de semana, vários feriados. Então já sabe, Translagoense gosta de churrasco. A gente tá falando de churrasco, mas eu sei que a dona de casa também gosta daquela carne assada no forno, ao molho madeira. Então corre aqui pra casa de carne B.C.L., viu? Isso aí eu volto com você. Tchau, tchau.